Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Você deve ter percebido que da sequência de videoaulas, eu acabei pulando 3 aulas. Essas 3 aulas eu deixei na verdade, caso alguém depois se interesse em patrocinar as aulas de RESTful. Lembrando que falta uma aula para excluir e duas aulas para a integração do RESTful com o JSF, para estar mostrando pelo menos a parte básica. Então não é que eu pulei não, que eu esqueci, eu deixei de propósito, para depois caso alguém optar por gravar, aí a gente segue a sequência. Essa videoaula aqui, eu estou retomando agora um pouco o projeto da drogaria mesmo, né? A videoaula vai ser aplicada para o projeto da drogaria, mas também é uma videoaula que foi patrocinada e o legal é que foi um pedido feito por várias pessoas. Se vocês lembrarem, quando eu fiz o cadastro de pessoa, vamos rodar aqui o cadastro de pessoa. Se você lembrar, quando você assistiu, você deve lembrar que eu falei assim, olha, eu vou fazer até essa parte aqui, a partir da próxima dessas seguintes operações, cabe a você continuar e prosseguir aí, porque dá para fazer. Aí uma coisa que eu tenho recebido bastante dúvidas é sobre como fazer a parte de edição da pessoa. Apesar de não ser tão complicada, muitas pessoas acabaram se enroscando nessa parte. Inicialmente eu deixei até o pessoal se virar um pouco. Aí me procurou, deixa eu só fechar aqui, né? O Manuel Carlos Ribeiro, que mora em Teté, ele me procurou perguntando se eu poderia gravar algumas videoaulas que ele precisa. E ele pediu três assuntos, sendo que um desses assuntos é a aula de edição de pessoa. Então eu vou deixar o meu agradecimento aí ao Manuel. E ele, além disso, ele também autorizou eu disponibilizar para vocês. Essa é a ideia do canal sempre, pessoal. Cada um colabora um pouco e todos nós ganhamos. Então fica aí meu agradecimento para o Manuel. E caso alguém queira se tornar um contribuidor do canal também, é só me procurar aí, me chamar por e-mail que a gente conversa. E então, essa videoaula aí, pessoal, não perca, vai ser a videoaula de edição de pessoa. Não esqueça de curtir e compartilhar essa videoaula para ajudar a gente. Beleza. Vamos lembrar, eu tenho aqui o cadastro de pessoas. A parte do pessoas, eu só tinha feito a parte do novo. Eu tinha feito a parte do novo, né? Por exemplo, o cadastro de teste é três. E tinha feito a parte do salvar. O que muitos estão enroscando é como fazer a parte de combo. A parte de combo é quando eu vou fazer a parte de edição. Então muitos estão emperrando nessa parte daí. Então essa é uma das partes que eu vou estar gravando nessa videoaula. Então, aqui eu só mostrando para vocês, ó, o salvar eu fiz. Deixa eu só, opa, salvar. Opa, ele já tinha salvo na verdade. Tá aqui, ó, teste três. Ele já tinha salvo, que foi meio rápido. Aí, eu não fiz a parte do editar, ó. A parte do editar, ele não está carregando. E os combos não estão sendo carregados corretamente. Então, vamos fazer a parte de editar da pessoa nessa videoaula. Beleza. Para isso, então, eu vou precisar mexer no Pessoa BIM. E vou precisar mexer no Pessoa XHTML. Vou precisar trabalhar com esses dois. Primeiramente, vamos no Pessoa BIM. No Pessoa BIM, já tem algumas coisas que estão prontas que eu tinha deixado. O editar aqui, ó, eu deixei ele vazio, porque caberia a vocês a fazer o carregamento, né? Assim como, por exemplo, nós fizemos em outras videoaulas. Só para lembrar em outras videoaulas, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a videoaula do produto. O produto... Por exemplo, ó, do produto. O que é o editar? Na verdade, o editar é pegar o produto selecionado e aí fazer os carregamentos dos combos. Muitos chegaram nessa parte aqui, ó, de fazer o carregamento da pessoa selecionada. Mas aí é a parte do combo que deu problema. Vamos fazer, então, passo a passo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou colocar um try, um try catcher. Um try catcher. E vou colocar uma mensagem, né? Porque, querendo ou não, a gente vai trabalhar... Deixa eu só ver a mensagem para padronizar. Chamei de erro, beleza? Erro. A gente vai mexer com parte de banco de dados. Vou usar o OmniFaces para mostrar a mensagem na tela. Então, aqui ficou. Ocorreu um erro. O erro ao tentar selecionar uma pessoa. Beleza. Para selecionar a pessoa, lembrando, você vem aqui no botão editar. Deixa eu deparar o meu tomcat aqui, ó. Você vem aqui no botão editar. E eu acabei já deixando aqui, ó. O atributo pessoa selecionada. Então, eu já acabei fazendo isso. Eu preciso pegar essa pessoa selecionada aqui no meu manage de bin. Para pegar, é igual no produto, ó. O editar, ele tem que ter esse actual event. A partir dele, eu pego qual é o componente, pego todos os atributos do componente, e pego aquele que eu quero. Beleza. Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu vou vir. A partir do evento, eu dou um get componente. Para descobrir qual é o componente. No caso, é o botão. Do botão, eu vou pegar todos os atributos, que é o get atributos. Porque eu posso mandar uns 10, 20 atributos. Aí, eu dou ponto, get. Aí, eu pego qual o atributo que eu quero. Assim, passando o nome. Então, o nome que eu passei aqui, ó. Eu chamei de, deixa eu achar, pessoa selecionada. Então, eu vou vir aqui, get. Pessoa selecionada. Então, o que vai receber esse comando aqui? O pessoa, né? Ele vai receber ele. Então, só com esse comando aqui, ele já faz o carregamento. Lembrando que é preciso fazer o cast, né? A conversão. Porque o get, ele pega um objeto, e aí eu preciso converter o objeto para o tipo pessoa. Agora, se você rodar aqui esse editar, ele já vai fazer quase o que você precisa. Então, vamos vir aqui, ó. HomeS, HomeServer. Essa primeira parte aqui, bastante gente que perguntou as dúvidas, conseguiu chegar. Porque, quando ou não, é bem similar aos outros. Então, deixa ele carregar aqui. Esperar. Aí, ele fez o carregamento, né? Agora, aqui então, ó. Vamos fazer, por exemplo. Vou clicar no editar nesse daqui, ó. Editar. Ele trouxe tudo certinho os dados, ó. Problemas que aconteceu. Estado, tá errado, ó. Estado, tá errado. Cidade, tá errado. O problema maior que o pessoal encontrou foi em como carregar esses dois combos. Beleza. Primeiro, então, vamos fazer o carregamento do combo de estado. Para fazer o carregamento do combo de estado, o combo de estado, eu tenho que carregar todos. Assim como nós fizemos no novo. Então, aqui no pessoa bin, ó. No pessoa bin, só para lembrar. Eu tenho um estado aqui, ó. Um estado que marca para mim o estado selecionado. E aqui, ó. Eu carrego todos os estados. Então, eu vou precisar usar essas três linhas agora de uma forma modificada. A primeira modificação que eu vou ter que fazer é a seguinte. Eu não vou poder dar new estado. Porque se eu der new estado, ele está pegando um estado zerado. E eu não quero pegar o estado zerado. Eu quero pegar o estado que está na pessoa. Então, eu quero saber qual foi o estado que a pessoa tem. E aqui, eu carrego todos os estados. Essas duas linhas são iguais. Então, primeiramente, vamos fazer o carregamento de todos os estados. Então, vamos vir aqui, ó. No editar. Então, eu vou vir aqui. Vou criar o estado down, né? Estado down. Estado down. Igual a new. Estado down. E aí, vou falar que o estados recebe estado down. ponto listar. Listando pelo nome. Só esse comando aqui já vai fazer ele trazer tudo. Vamos testar, então. Só para ver se está dando certo. Então, lembrando que ele vai pedir para reiniciar porque eu mexi na parte Java. Então, aqui ele já vai carregar os dados das pessoas. Vai carregar todos os estados. Mas não vai carregar o estado que foi salvo na pessoa. Então, ainda está quase o que a gente precisa. Então, esperar ele inicializar aqui. Então, está um pouquinho lento. Esperar aqui. Aí, inicializou. Então, agora, se eu entrar aqui na tela, por exemplo, eu clicar aqui para editar. Agora, ele trouxe, ó. Todos os estados. Só que, qual que é o problema? Eu quero saber qual o estado desse daqui. Por exemplo, vamos abrir aqui o MySQL. Só para a gente lembrar. Porque eu também não lembro qual que eu... Se não me falem a memória, eu marquei, acho que Paraná. Então, vamos pegar aqui. MySQL. Deixa eu fechar ele aqui. Vamos pegar, então, pessoa. Então, a pessoa última que eu gravei foi essa daqui. O estado dela é cidade 6. Cidade 6 é estado 11. Estado 11. Estado 11 é Paraná. Então, o que seria o ideal? Que quando eu carregasse a tela, além de eu trazer todos os estados, que ele já trouxesse marcado o estado correto. Beleza. Vamos fazer isso, então. Agora. Essa é a parte que o pessoal mais se enroscou. Uma coisa que você não vai poder esquecer de usar o conversor do Omnifaces. Eu acabei já colocando, né? Então, tranquilo. Não tem que esquentar a cabeça. Aqui, o que eu vou fazer agora, então, no editar? Muitas pessoas estavam fazendo o estado igual a new estado. Só que se você fizer isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai acabar pegando um estado vazio. Então, ele vai ficar naquela opção de selecione um estado. Não é assim. Tá, mas onde que está o estado? O estado está da pessoa? Não. Pessoa tem cidade. Mas cidade tem estado. Então, eu vou ter que navegar na composição. Como? Eu vou ver aqui. Pessoa.getCidade. Ponto.getEstado. Pronto. Aqui, agora, eu estou selecionando o estado correto. Vamos testar agora para a gente ver, né? Deixa eu até parar aqui o tom cat melhor. Vamos rodar aqui para vocês verem. Com isso, a gente fecha a primeira parte de dúvidas, que era como marcar o estado selecionado. Vamos ver se vai dar certo, né? Opa. Deixa eu fechar essa tela aqui. Aí, ele carregou. Vamos ver aqui. Ó, vou pegar o teste 3 que eu acabei de gravar. Cliquei no editar. Aí, ó. Agora, o Paraná já veio selecionado. Paraná. Agora, se eu pegar outro, por exemplo, aqui, ó. O Sérgio. Vem selecionado São Paulo, ó. Então, agora, está vindo certinho, ó. Vem selecionado Paraná. Selecionado Paraná. Selecionado Rio Grande do Sul, ó. Então, agora, ele está carregando certinho. Ele carrega todos os estados e para naquele que eu selecionei. Agora, o erro está nas cidades. Por quê? Quando eu vou cadastrar um novo, sempre o combo de cidades começa vazio. Só que quando eu vou editar uma pessoa, ela já tem um estado. Se ela já tem um estado, ela já tem uma cidade. Então, eu já deveria aparecer com as cidades listadas, filtradas, na verdade, né? E com a cidade daquela pessoa selecionada. Por exemplo, o caso do Sérgio aqui. Se eu entrar no editar dele, deveria aparecer o estado de São Paulo e, além disso, deveria aparecer todas as cidades do estado de São Paulo com a selecionada. que, no caso, o Sérgio, deixa eu só ver aqui. O Sérgio, ele é... Deixa eu ver... Ele é cidade 1. Cidade 1, ele é de Ourinhos. Ou seja, ele deveria aparecer a cidade de Ourinhos. Vamos fazer isso agora, então. Então, se você olhar no novo, no novo da pessoa, no novo da pessoa, eu simplesmente venho aqui e aplico o new no ArrayList de cidades. No de cidades, isso dá para ser feito porque eu não tenho que carregar nada. Só que agora, eu preciso carregar. Nós fizemos já um método que nós chamamos ele de popular. Qual que era o segredo do método popular? Lembra? Se eu tiver... Se o estado for diferente de nulo, o que eu faço? Eu carrego a cidade com base no estado. Senão, eu aplico new. Ah, quando é que nós usamos isso aqui? Nós usamos isso aqui no Ajax, lembra? Você pegava a aula de Ajax, de como dependentes. Nós fizemos esse método aqui para que o carregamento, a cada vez que o estado fosse trocado, a cidade fosse carregada. Então, na verdade, o populamento agora é esse if else aqui. É isso aqui que você tem que fazer. Então, você pode chamar o popular direto, se você quiser, ou você refaz o código de novo. Fica a seu critério aí como você quer fazer. Eu vou fazer de novo, só para ficar um pouco diferente. Então, eu vou criar o cidade down, e a partir do cidade down, eu vou carregar as cidades. Então, eu vou vir aqui agora. Então, o que eu vou fazer agora? Vou editar. Opa, editar está aqui. Então, agora eu vou vir aqui, vou criar o cidade down. Não. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou carregar as cidades com base no estado. Então, eu vou vir aqui agora, por exemplo, colocar Cidades recebe. Cidade down, ponto. Buscar por estado. Ah, eu tenho estado? Eu tenho. Está aqui. Acabamos de selecionar ele. Cadê? Aqui. Estado está aqui. Acabamos de pegar ele. Estado.getcódigo. Ah, eu preciso selecionar a cidade? Não precisa selecionar a cidade, porque a cidade já está dentro da pessoa. Então, não precisa esquentar a cabeça. Agora, se rodar, creio eu que vai funcionar. Vamos ver aqui. Botão direito. Room S. Room on Server. Esperar inicializar um pouco aqui. Está levando uns 15 segundos para inicializar, devido à criação da fábrica de sessão. Então, esperar ele carregar aqui. Pronto, carregou. Vamos olhar aqui, por exemplo, agora, então, o cadastro do Sérgio, que era de Ourinhos. Cliquei aqui, aí, São Paulo. Apareceu. E todas as cidades, Ourinhos. Agora, se eu vier aqui trocar, falar que o Sérgio, por exemplo, é de Marília, eu posso agora apertar o salvar. Está com um bugzinho também aqui no CEP. Ele não está carregando o CEP. Mas, deixa eu ver se tem CEP aqui, o Sérgio. Deixa eu ver se tem CEP cadastrado. CEP tem sim, não está aparecendo. Deixa eu ver se todos aqui estão com esse probleminha. Eu já corrijo também. Ah, não. É só o cadastro do Sérgio que está com o probleminha. Então, vamos pegar outro cadastro aqui para testar. Lembrando que alguns cadastros não foram feitos na tela, né? foram feitos depois. Se eu pegar aqui o cadastro do Rafael. Ah, o Rafael está São Paulo, Marília. Vou vir aqui, vou clicar. Vou, por exemplo, colocar o Rafael em Assis. Ou posso até trocar o estado do Rafael. O Rafael vai para o Paraná e aí ele vai para Guarapuava. Salvei ele aqui. Aí, salvei os dados dele. Fechar. Agora, os dados do Rafael estão, Paraná, Guarapuava. Estão certinho. Aqui, fez certinho o update. Ou seja, ele fez a atualização do cadastro do Rafael. Então, basicamente, era isso que era o nosso o segredo para a gente fazer a parte do de edição. Então, agora, se vier aqui salvando, ele vai mostrando. Então, se eu cadastrar novo agora, beleza. Novo aqui. Vai cadastrar um novo. Pegar um aqui. Outro Rio Grande do Sul. Rua 4. Número 4. Bairro. Bairro 4. Septo do 4. Complemento. Um pouco. Apartamento 4. Telefone. Só para a gente preencher alguma coisa aqui rapidão para testar. Então, salvei ele. Ele não está mostrando a mensagem. Deixa eu ver o porquê aqui. Deixa eu ver. Ele não está chamando o Growl. Command Button. Salvar. Update. Ele não está chamando o Growl. Eu vou dar uma pausa aqui rapidão nessa videoaula. Só para ver porque ele não está chamando o Growl. Só para a gente finalizar ela. Aguenta em um minuto, pessoal. Aí, pessoal. Voltando na videoaula aqui. Eu deveria ganhar um troféu de desatento, né? Na verdade, qual foi a minha desatenção? Aqui no salvar, eu não coloquei nenhuma mensagem de sucesso, né? Assim fica difícil ele aparecer, né? O Java ele ainda não é mágico ainda para entender, para descobrir o que eu quero fazer, né? Então, foi uma falha de desatenção minha. Então, produto salvo com... Opa, pessoa. Pessoa salva com sucesso. Beleza? Coloquei aqui, ó. Agora vamos testar lá. Agora a gente vai ver que vai funcionar... Opa, deixa eu parar o botão quieto aqui. Deixa eu parar ele aqui. Um S. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar uma pessoa e daí a gente testa para ver se ela está tudo ok, tá? Então, vamos cadastrar ela, esperar ele carregar aqui, né? O carregamento. Deixa eu dar ok aqui. Fechar essa outra. Pronto, ó. Por exemplo, aqui vou pegar o cadastro teste 4 que nós tínhamos feito. Editar. Aí, ó. Está aí o Rio Grande do Sul, Santa Maria. Agora, se eu vier aqui trocar ele para o Rio de Janeiro para o Rio, salvar. Aí, ó. Pessoa salva com sucesso. Certinho. Ou seja, com isso, então, fica aí o meu agradecimento novamente ao Manuel, né? Deixa eu só fechar aqui. Ao Manuel Carlos Ribeiro que patrocinou essa videoaula aí, pois era uma dúvida de várias pessoas aí que estavam seguindo o canal. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E caso que ele se tornar contribuidor do canal, depois é só entrar em contato comigo. E não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Tchau, tchau.